atenção e essa leitura. E aí bola rolando, mexe na bola a equipe do Amazonas, começa o jogo da volta das quartas de final. Para ele, o importante é estar. É, para o desto é muito mais, vai lá dessa. Olha essa bola na frente para o Sassá, vai ficando ao chute do Amazonas. Gol! William Barbio! Abre o placar para a equipe do Amazonas. Para recuperar essa bola no meio, o clube do Remo. Mas acaba ficando outra vez com o Amazonas. Na frente para o Sassá, vai ter que sair o Marcelo Rangel. Sai o Sassá, cara a cara para o gol, bola para o meio. Vai recuperando o clube do Remo. O Jaderson também. Trabalhando bola com o Natan. Clareou, mandou o chute de fora com desvio. Acompanha o goleiro Edson Marden. É, sobre essa parceria feita com a turma, vai você. Aqui vem outra vez a equipe do Amazonas. Olha o Rafael, bola para o meio. Sassá! Do jeito que deu. Manda essa bola no travessão. Vai para fora. Muito perigo agora nesse ataque do Amazonas. Olha o Renan Castro. Tenta o cruzamento para o meio. João Nilson. Manda, mas volta no Rafael Tavares. O chute vem de fora. Também nada. Muito grave. Porque aqui vem o Jaderson. Chute de fora. Aí Mantuan. Na bola para o Patrick. Cruzamento vem para o meio. Olha o chute do Amazonas. Gol! William Bárbio de novo. É o segundo gol do Amazonas. No cruzamento que vem da direita. William Bárbio para completar para o fundo do Barbante. É o segundo gol da onça. Faz bem a recuperação. Bola na frente. Vem o clube do Remo. Jogou. Vai para o fundo. Tentou levar a marcação. Chega para cima do Silas. Vamos voltar para ver o lance aqui? Para ver se... Eu acho que foi escanteio. Acho que o último toque ali foi do... Essa era a reclamação do Kelvin. Nem tanto o contato para cima dele. Uma das atrações nacionais já foi... Vai lá você. Olha o chute do Matheus Anjos. De fora. Não adianta trocar o jogador e a bola não chegar. Falta para o Leão. Já autorizado. Vem o Matheus Anjos. Fechado. Olha o Kelvin no desvio. Defende a bola. Volta a João Nilson. Mas aí para tudo. Para tudo. Impedimento marcado no meio do caminho. Anulado o gol do clube do Remo. Outra vez o lance do Matheus Anjos. O Silas desvia. O João Nilson. E aí, hein? Na frente para o Ítalo. Aí o Kelvin. Tentou arrumar. O ataque ainda é do clube do Remo. Olha o Matheus Anjos. Na finalização. E olha o cruzamento para a área. Buscava o Ítalo. Vai sobrando para ele. Ítalo. Olha o gol do clube do Remo. Pega. Gol. Quatro. Remo. Ítalo. A bola cruzada na área. Passa da marcação. E sobra. Título que coloca o Remo. Lá vai o Leão. Lá vai o Leão. Lá vem o Matheus Anjos de novo. Bora, Ítalo. Olha o Ítalo. Passa do lado o Tales. Ítalo. Manda essa bola por cima. E a casadinha é 50 reais para garantir logo os dois jogos. Aqui vem o Leão. Com o Natan. Na liberdade. Foi levando. Chama a falta. É com a juizão. E aí, fica no meio do caminho. Arbitragem manda o jogo seguir. Tales. Segurou. Vai para o X1. Tentou jogar para o fundo. Cruzamento vem. Bola no meio. Dividida do Anjos. Na frente. Para o Silas. Consegue ainda levar essa bola. Chama. Partindo para o ataque de novo o Leão. Matheus Anjos. Vai tentar jogar para a perna direita. Clareou. Matheus Anjos. Manda essa bola. Vai por cima. Do Silas. Segurou um pouco mais o jogo. O Silas para dentro da área. Buscava o Ítalo. Sobra essa bola ainda para o clube do Remo. Vidal. Para o meio da área. Chega de novo. A defesa da equipe do Amazonas. E aí, a equipe do Amazonas sem poder furar esse bloqueio. Olha essa bola para dentro da área. O Sassá dominou. Tentou. Uma bicicleta. Um mini voleio. Era o Patrick. Quem se aparecia? O Sassá ficou esperando a bola melhor. Para a defesa do clube do Remo. Patrick na perna direita. Que é quem vem para fazer a cobrança. Um, dois. Cruzamento vem para o meio. Tira a defesa do clube do Remo com o Ítalo. Confiante, Bessinha. Eu acho que é agora, pai. Vamos. Vai que vai sair. Olha o Silas. Bola mais atrás para o Vidal. Clareou. Vai mandar de fora. Vidal. Edson Marden. Bola está viva ainda. Olha o rola de bola para o meio. Gol. Gol. É do Remo. Silas. Aparecendo no meio da pequena área para fazer o gol do clube do Remo. O torcedor pediu. Esse empate vai sair. O clube do Remo vai ficar na frente no placar agregado. Vidal tentou. A bola ficou viva. E o Ronald mandou para o meio. Pela força. Acompanhando de todos os lados da Almirante. Acompanhando o clube do Remo. Olha o cruzamento para o meio da área. Sobe o Amazonas. Essa bola vai ficando para a linha de fundo. É para o clube do Remo. É tiro de meta para o... Falou o nome do Patrick no jogo, viu? Virou quase um terceiro zagueiro. Já que o Ezequiel cruzou essa bola para a área. Ficou mais ativo. Está viva essa bola ainda. No desvio. Melhor para o clube do Remo. Aí Vidal. Trazendo o Amazonas para o ataque de novo. Olha o Vidal para cima. Sassá no meio. Chega. A defesa. Olha o Jô. Marcelo Rangel. Faz a defesa para o clube do Remo. O que ele fez não está no papel. Com grandes defesas é o Marcelo Rangel. Só no Creu. Só no Creu. É o Marcelo Rangel. Acaba o jogo. O clube do Remo está classificado para as semifinais da Copa Verde 2024. O Leão foi em busca do placar. Estava perdendo por 2 a 0. Foi lá. Empatou o jogo. E no agregado, esse senhor que está aí. Senhor não, né? Este rapaz bem apessoado. Gustavo Mourinho. Vira aí a chave para o clube do Remo.